Olá, fala galera, chegamos com grandes novidades Aerotime, o projeto não para de bombar em muitas redes sociais, também está aí em muitas exchanges. Bom, like no vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo aero você já recebe aqui em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão no canal Gênios. Lembrando que todos os nossos conteúdos aqui, vocês que são inscritos já sabem, vocês que não são, se inscrevam, mas todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, não recomendativo, ok? Não recomendamos aqui, compra ou venda de nenhum ativo, criptotoken, serviço, produtor, plataforma e Twitter do canal é trazer aqui para vocês informações, não é deste oceano imenso de criptoativos. Podem olhar ao lado aí os Telegram, né? O Telegram do canal Gênios está bombando de grupos e a Aerotime se destacando mais uma vez, pessoal. Olhem só, eu peguei o link deles, coloquei na descrição deste vídeo, vocês podem entrar aqui gratuitamente para vocês acompanharem todas as informações. Olhem só as redes sociais, pessoal, muitas redes sociais. Tem aqui, ó, Grupo na China, White Paper, que é o famoso papel branco, Bloxaf, olha só, Instagram, Coinbase, CMC, Coinbase, Website, Twitter, muitos links aqui, cripto.com, olha só o Twitter, pessoal, bombástico, tá? Tem a questão aqui, ó, olha só que bacana, a Swap, eu vou mostrar já para vocês. Tem a questão do Seifo, olha só que top, muitos links aqui, a Aerotime sendo muito comentada nas redes sociais. Olha só, mais informações aqui para vocês em relação a Aerotime no Twitter, tá, galera? Aqui tá, olha só que bacana. A Swap, né, White deles, eles vêm com uma inteligência artificial muito top. É a cripto, não é? Do turismo, pessoal, que vem revolucionando ali o turismo. Você pode mandar qualquer cripto para a Swap e aí você converte em Aerotime e você pode usar, não é? Como meio de pagamento. Olha só, na cripto.com, a Aerotime aparecendo lá na rede BSC, devidamente registrado, mais de 1.120 holders, mais precisamente, 1.127, mais de 22 mil transações já foram efetuadas no token. E o supply é um supply muito baixo aí, né, galera? Se tratando de um token, a galera sempre coloca aí um supply bem mais alto, a Aerotime com um supply mais reduzido aí. Um token com utilidade sendo muito comentado, um supply não muito alto assim. Tem a própria exchange ali, né, a Swap, muito top aí a Aerotime, dando o que falar. Olha só, deixa eu pegar o link do CMC para vocês verem. Neste momento está com uma positividade gráfica, né? Ela vem numa constância muito legal aí de crescimento, tanto em número de holders, né, quanto graficamente falando, tá, galera? E aqui é o white paper do projeto que eu falei para vocês, ó. Bem detalhado aí na íntegra para vocês conhecerem tudo, né, do ecossistema. Olha só, o wide map muito bem elaborado, falando aí das projeções. São nove páginas bem objetivas, tá, galera? E mais notícias aqui, ó, há poucos dias, né, foi listada lá na P2B. Olha só que bacana, a Crypto Exchange, a Aerotime, galera, diferenciando o mercado. Deixa eu voltar aqui no site oficial para a gente finalizar o vídeo. Olha só que bacana, ó, pré-venda de token, tá, tá aqui. Pessoal, tá muito top. Olha só que bacana aí, ó, o que eu falei para vocês, a inteligência artificial da Aerotime, né, que vem revolucionando, de fato, a indústria do turismo. Olha só que bacana aqui, pessoal, top demais. O Canal Gênesis está cobrindo na íntegra, trazendo aí uma série de vídeos para vocês. Ó, eu, Gênesis, vou ficando por aqui, olha só que top, tá? Taxa zero de transação, é isso mesmo, sem taxa. Tanto para compra quanto para venda. Outro diferencial do projeto, 100 milhões está bloqueado para sexo. Ou seja, o projeto continua buscando aí mais listagens. E o Canal Gênesis está cobrindo tudo, monitorando na íntegra. O objetivo da Aerotime, né, não é apenas criar uma troca de cripto, mas também garantir o uso de ativo, tá, na indústria global do turismo. Vocês podem puxar aí as estatísticas, né, de crescimento deste mercado, vamos dizer assim, voltado para o turismo. É imenso, né, galera? E vem crescendo aí ano após ano. E a Aerotime, visionário, né, lançou o token como utilidade neste meio. Bom, o Canal Gênesis, como eu ia dizendo para vocês, está cobrindo na íntegra. Site oficial, as redes oficiais estão aqui. Eu recheei a descrição deste vídeo, tá? Coloquei muitas redes sociais da Aerotime para vocês acompanharem tudo, juntamente com o Canal Gênesis. Mas entrem lá no grupo deles do Telegram, que está bombando muitas informações lá. Eu, Gênesis, vou ficando por aqui, falando informações todos. Todos os nossos conteúdos, vocês já sabem, são de caráter informativo e não recomendativo. Mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo, a Aerotime, aqui no Canal Gênesis. Se inscrevam, ativem o sininho e vocês que já conhecem o projeto, deixem aí a vossa informação a respeito para nós compartilharmos conhecimento. E, galera, grande abraço!